Olá, gurias e gurises, tudo bem? Bom, gente, antes de mais nada, vocês devem estar vendo aqui, né, a claridade do sol. É cedo ainda da manhã, mas eu preciso gravar esse vídeo, porque aqui na minha rua, depois de uma certa hora do dia, tem muito barulho, então fica bastante complicado. Mas vamos lá. Eu comprei algumas coisinhas pra academia e eu quero muito dividir com vocês. Mas eu já quero adiantar que nesse vídeo eu vou ficar devendo pra vocês o tênis e as meinhas, porque ainda não chegaram, tá? Eu vou começar, então, uma das coisinhas que eu comprei é uma legging preta. Legging preta é básico, né? Básica, normal, não tem nada demais, tudo certo. Eu procurei um suplex bom, um suplex bem firme. Então, assim, uma legging preta, beleza. Simples, básica, mas, assim, indispensável, né? Mais uma legging que eu comprei, essa aqui eu achei linda. Ela tem uma sainha por cima, aqui atrás. Gente, isso aqui é muito confortável. Eu amei esse suplex, é um suplex grosso e não me aperta na perna, porque eu tenho um problema que a minha perna é um pouquinho grossa. Então, dependendo da calça que eu uso, me aperta muito, chega a ficar a marca, assim, da costura, sabe? Na perna, eu não gosto. Outra legging que eu comprei, essa aqui eu nem usei ainda, ela é linda, gente! Ela é linda! Aí, ela tem uma sainha, assim, que pega, assim, mais ou menos no meio da coxa, essa costura, toda costurada na perna. Ela fica linda no corpo. Tem gente me pedindo pra eu mostrar o meu treino na academia. Eu vou fazer isso, eu acho que daqui a umas duas semanas, mais ou menos, porque agora, essa semana, até que, enfim, a minha câmera chega. Então, eu vou ter uma melhor qualidade de imagem pra oferecer pra vocês, tá? Por isso que eu não gravei o treino ainda, mas eu vou gravar. Outra legging semelhante àquela que eu comprei, porém, muda a cor aqui em cima dessa sainha. Esse tipo de legging fica tão lindo no corpo e, assim, é muito confortável pra usar na academia. Eu comprei dois tops. Esse top aqui, eu não gostei muito da cor, mas eu comprei porque tava R$9,90, então, sabe? Só tinha essas duas cores, então foram essas aqui mesmo. Esse aqui eu já gostei mais, é mais a minha cara. Toalhinhas que não pode faltar, porque fala sério, gente, tem gente que vai na academia e não leva uma toalhinha. Ah, e eu acho, assim, meio falta de higiene, sabe? Nada a ver. As luvinhas, não pude deixar de comprar. Essa luvinha aqui é da academia mesmo, da Troia. Vocês não vão conseguir ver por causa da luz, eu acho. Essa é a gatinha, uma rosa e essa preta aqui da academia. Show de bola. A academia, ela não tá me pagando nada pra eu mostrar as blusinhas dela, tá? Eu pago a minha mensalidade normal, como todo mundo. Comprei uma igual, só que rosa. Eu tô afim de trazer a branca pra casa, só que, ai, gente, branco é uma mão pra cuidar. Tem que tá sempre branquinho e tem que tá sempre de molho, esfregando, eu não gosto disso. Esses shorts saias aqui, gente, aí por baixo ele tem um shortinho, ó. Assim. Então, aí, quando põe, parece que a gente tá de sainha e a sainha é bem curtinha, mas não, na realidade é um short. Também tem esse aqui, mais estampadinho. Eu não sou, assim, muito fã de estampa, mas... Nesse verão, gente, é difícil a gente encontrar uma blusa, uma calça, uma saia, sei lá, é um short, tem uma cor só. É tudo estampado. Essa aqui é linda, também é um short saia. Não sei se você tá conseguindo ver. Aqui. Claro que não podia faltar uma regatinha preta básica, isso tem que ter, né, não adianta, eu amo essas regatinhas, assim, básica. Uma blusinha rosa, daquele tipo, assim, tava muito baratinho, então levei, sabe, gente? Paguei 10 reais, então... Ah, eu levei, não é muito bonita esse tom de rosa, assim, não sou muito acostumada a usar. Mas, né, tá valendo por 10 reais tudo certo. E mais uma, que não é calça isso aqui, e também não é bermuda, ou não é corsário. Não sei, gente, pega um pouquinho abaixo do joelho, dessa cor aqui, o meu marido gostou, viu na loja e gostou. Gostou da cor, gostou da calça. E aí eu levei, né, mas essa cor eu não sei. Eu não sou acostumada a usar roupa tão colorida assim, eu me sinto um pouco mal. Mas, é... Bom, se eu vestir essa calça, ninguém me perde de vista, porque não tem como não enxergar essa cor, né? De roupinhas por hora era isso. Eu continuo tomando meu colágeno, tá? Comprei de novo, esse aqui tá cheinho, porque faz muito bem pra pele. Eu comprei esse aqui, é um shake, da Etie Way. Este aqui, tá? Tudo que eu tô mostrando pra vocês, eu comprei. Eu não tô recebendo nada, assim, de marca, de nada pra falar. Eu comprei por conta e risco mesmo. Outra coisa que eu comprei, o Whey Protein, ou Whey Protein, tanto faz, segundo a médica, os dois nomes tá valendo. Eu comprei o refil assim, porque ele sai mais barato. Aí coloquei num potinho, né, pra eu usar. Tem 907 gramas. É o Nutri Whey. Eu comprei no Mercado Livre. Eu não sei quanto é que eu paguei, porque foi meu marido que fez o pedido pra mim. Não sei se foi 60 ou 80 reais. Eu nem me lembro, tá? Mas vem produto pra caramba. Tem uma quantidade boa de proteína. 31 gramas de proteína, assim. É um número bom pra quem malha. Vou focar mais nesse lance de alimentação. É num vídeo específico pra isso, tá? Eu tô arrumando algumas coisinhas, assim, no meu dia a dia de alimento. E aí eu quero reunir tudo e trazer pra vocês, dividir com vocês, como é que eu tô me alimentando aí nesse ritmo de academia e tudo mais. Tem outras coisas que eu quero mostrar pra vocês de comprinhas, mas aí num vídeo só fica muito longo. Então eu vou dividindo o vídeo de comprinhas pra academia. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.